Embora o guepado seja um dos maiores felinos do planeta, ele não é tão forte como os outros. Seu corpo é esbelto e esguio, e totalmente projetado para correr. Sendo assim, força bruta não é o seu ponto forte, e por isso suas presas são mais modestas, como alguns antílopes de porte médio, por exemplo as impalas, e as gazelas. No entanto, muitas vezes, assim como os leões, eles formam coalizões, sejam entre irmãos ou desconhecidos, e só assim eles conseguem abater presas mais formidáveis como a zebra, O tope E o guinú E embora essas coalizões os deixem mais fortes, mesmo estando em maior número, é comum que outros predadores roubem as suas presas. Pois além deles serem mais fracos que predadores como os leões, hienas e leopardos, após uma caçada eles ficam muito exaustos, pois sua velocidade exige muito de seu corpo, deixando eles sobrecarregados e superaquecidos. Então sempre que são atacados por esses predadores, eles fazem o que sabem fazer de melhor. Corre Enfim, ser um guepardo não é moleza, mas se eles conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil quanto a savana, significa que são dignos de estar no nosso planeta feroz. conhec'e ENFIM ENFIM